Olá e sejam muito bem-vindos, eu sou o Wacky, galera, bem-vindos a mais um episódio do Democracy 4, aqui no canal do Wacky, a mais que eu presentei vocês comigo. Vamos continuar governando o Canadá aqui e tentando promover saúde, educação, não quebrar o país, enfim, coisas desse tipo, tá, galera? Eu tava dando uma olhada aqui, galera, talvez eu tenha que aumentar as taxas de alguma coisa aqui, e talvez eu tenha que diminuir algumas outras coisas aqui, tá? Deixa eu olhar um negócio aqui, posso ganhar uma grana daqui, ó, desse lugar aqui, pode ser bem interessante, mas não é aqui que eu quero fazer. Eu tava dando uma olhada aqui nos gráficos, tá? E nos gráficos, não é esse gráfico, é esse gráfico, não, é aquele gráfico ali, ó. Cadê? Ué, cadê? Cadê o gráfico, galera? Só um segundo. Pronto, aqui, esse gráfico aqui, galera, eu não tava achando, mas ele tá aqui, ó. Então, aqui diz sobre minhas despesas e aqui diz sobre meu income, tá vendo? Então, a maior parte do meu income aqui da nossa nação são das taxas, da taxa, no geral, né? Nós cobramos 50% lá de imposto de renda, basicamente, então isso aqui já quer dizer muita coisa. E daí tem algumas outras taxas aqui que são bem menores, né? Mas a maior parte da nossa grana também vai pra esses gastos aqui. Tem algumas coisas aqui que nós podemos mudar, galera. E o principal delas são as pensões estaduais, tá? Infelizmente, eu vou ter que mexer nisso aqui. Eu vou diminuir aqui um pouquinho de grana. Nesse momento, nós estamos gastando aqui 15,49 bilhões, tá vendo? E eu diminuindo isso aqui um pouquinho até o limite aqui, ó. Alguma coisa por aqui, assim. Vai melhorar a situação das pensões privadas. Eles estão ok. O único problema é que eu vou promover a pobreza aqui e coisas desse tipo. Não é necessariamente interessante, né? Mas nós precisamos tirar dinheiro de algum lugar, então vamos fazer isso aqui. Vamos aplicar essa mudança. Vou gastar os meus 8 pontos de poder político aqui. E por enquanto, é isso. Isso tudo pra tentar quebrar esse déficit aqui que tá grande, né, galera? Então, vamos passar o turno. No próximo turno, eu pretendo promover algumas taxas. Eu vou mostrar pra vocês. Vamos retornar aqui pro governo. As coisas estão acontecendo. O desemprego, ele tá aumentando, né? Isso aqui é ruim. O desemprego, ele tem que diminuir, tá? Então, isso aqui é ruim pra gente. Vamos continuar aqui. O que aconteceu? A popularidade tá ok, né? Nossa nação ainda tá em déficit de meio bilhão aqui, basicamente. Provavelmente, o nosso GDP, ele tem movido um pouquinho, né? Ele caiu aqui um pouquinho. Isso quer dizer alguma coisa. E vamos dar uma olhada aqui. Nossos gastos ainda tá assim. Beleza, beleza. Eu tava dando uma olhada aqui. Olha só. Vamos aqui nas ideias. O que que eu posso... Ah, poderia colocar imposto de importação, né? Isso aqui poderia ser interessante. Mas eu não quero isso, não. Política externa disso aí, não. Na verdade, eu tinha visto uma política externa. Não, não tinha, não. Ok. Isso aqui tem algumas coisas interessantes. Bem interessantes. Diga-se de passagem, por exemplo. Estampas na comida, tá? Mas eu não vou fazer isso, não. Aqui nas taxas, tinha uma... Deixa eu me lembrar qual que era, galera. No Sure Goods pode ser interessante. Carros híbridos pode ser interessante. Isso aqui... Isso aqui... Essas coisas aqui não são exatamente interessantes. Galera, eu não me lembro mais qual taxa era. Deixa eu achar aqui. Serviço público. Um segundo. Ok, galera. Na verdade, eu dei uma olhada aqui. E não tem muito que a gente possa mexer como novas implementações, não. Então, o que eu vou fazer aqui... Não é necessariamente a melhor opção. Mas eu vou fazer... Eu vou aumentar taxas, basicamente. A primeira taxa que eu vou aumentar é a taxa para produtos alcoólicos, tá? Então, vamos aqui para 49%. Eu não vou chegar nos 50%, porque senão eu gasto muito ponto de poder político aqui. Vamos para... Vamos até esse ponto aqui. Vou gastar. Vamos aplicar. Vou gastar 3 pontos de poder político aqui, se tá ok. A outra taxa que eu vou aumentar é a taxa de emissão de CO2, que não necessariamente é bom, mas eu vou aumentar um pouquinho, tá? Nesse momento, nós estamos fazendo 3,89 bilhões nisso. Isso que vai diminuir meu GDP no geral, tá? Então, não necessariamente é bom mesmo, mas nós vamos fazer isso aqui. Vou aumentar um pouquinho. Vamos para... 24%, eu acho. Só para lembrar, de 3,69, vamos para 4,69, vai. Será que dá para ir? Não dá não, né? Vamos chegar aqui em 24%. Eu acho que isso aqui está ok. Não afeta tanto a população e tudo mais. Vamos aplicar isso aqui também. Perfeito. A outra taxa que eu vi aqui que é... O que é isso? Ah, a taxa de herança. Isso aqui é interessante aumentar também. Talvez a gente mexa naquilo ali. As taxas para as vendas, tá? Eu vou aumentar aqui para 15%. Isso aqui é muito sensível, então tem que tomar cuidado com isso aqui. Vamos para 15% aqui. Acho que 15% já está sendo muito, hein? Porque acaba com o combate à igualdade, tá vendo? Não promove nada à igualdade. Isso aqui é bem ruim. Mas isso está ok. Vamos até aqui. Vai dar uma certa grana aqui para a gente. Eu tenho dois pontos de poder político. Acho que não dá para fazer muita coisa. Vamos aumentar. Isso aqui já está no máximo, ok? Isso aqui também já está no máximo, ok? Isso aqui não quero mexer mais. O Income Tax também eu não quero mexer mais. Por enquanto é isso. Vamos passar aqui. Então, proposta de comida GM. O que é isso? O número de muitas companhias da agricultura estão interessadas em crescer a comida modificada. Ah, entendi. O nosso solo. Algumas comidas podem ser geneticamente manipuladas para permitir que elas durem mais tempo na prateleira. E aumente a resistência a desastres e herbicidas. Perfeito. Oponentes estão preocupados sobre o risco potencial dessas associações associadas a alterar a cadeia da comida, né? Obviamente, isso aqui não vai rolar. Não vai rolar. Sorry, não vai rolar. Vai diminuir o GDP e tudo mais, mas realmente não vai rolar. Ah, isso aqui... Ah, ok. Vamos pra frente. E o que é que vai rolar? Então, a saúde está subindo, finalmente. As coisas estão acontecendo. Maravilhoso. Minha popularidade está lá embaixo. Eu ainda preciso fazer mais coisas populares. Nesse momento, galera, eu ainda vou me preocupar aqui em aumentar nosso surplus, tá? Eu estava dando uma olhada aqui. Uma coisa que dá pra mexer também na propriedade. O uso de tabaco, nós poderíamos aumentar isso aqui, né? Sua taxa, mais um pouco. 730 milhões nesse momento. Poderia trazer aqui pra... Eu gasto um só. What? É sério isso? É sério isso? Poderia trazer pra 30% aqui, hein? Vai ser complicado, mas eu acho que vale a pena vamos aplicar isso aqui. Não, 16 pontos políticos. Ah, então não é 1. É 16, pô. Vamos até aqui nesse limite. Ah, o 6 foi lá pra baixo. Hum, problema na interface aí, galera. Não tinha visto, agora eu vi. Vamos aplicar isso aqui, tá? Isso aqui também vai dar uma certa grana, vai diminuir o uso de tabaco e tudo mais. E também de drogas recreativas. Está dando 253 milhões nesse momento. Poderia aumentar aqui um pouquinho pra dar mais... 350 milhões, alguma coisa assim. E não seria um efeito tão pesado assim. Então vamos aplicar isso aqui também. Perfeito. Eu ainda tenho 8 pontos de poder. Político. Uma outra coisa que eu queria fazer aqui. Qual que era? Era você? Não. Ali pra taxa de... Não era aquilo ali, não. Taxa de herança pode ser interessante. Aqui eu já mexi um pouquinho. Combustivo não rola. Diminui muito o GDP. Taxas pra voos também não é interessante. Eu acho que basicamente é isso. Vamos dar uma olhada aqui em mais alguma coisa, galera. Um segundo só. Galera, olha só. Eu preciso aumentar a minha popularidade, né? Com certeza. Antes da popularidade, vamos fazer uma coisa aqui que eu vi aqui em algum lugar. Deixa eu achar de novo. Deixa eu achar de novo. Deixa eu achar de novo na economia. Business, não. Serviço, taxas, talvez. Aqui. Esquema de investimento em startups, tá? Sim, por favor. Eu quero melhorar os investimentos em startups. Nós vamos aplicar isso aqui. Vou gastar 500 milhões. Eu quero fazer isso aqui. Vale muito a pena. Talvez se eu pudesse gastar até mais aqui, eu gostaria. Vamos com 660 milhões aqui. Sim, com certeza. Por que não? Vai aumentar o self-employment, vai aumentar a nossa GDP. A única coisa que vai ser ruim aqui vai ser pro socialismo, mas pra todo o resto vai ser bom. Então, eu quero fazer isso aqui. Primeiro que é startup, né? Deixa eu passar o turno. Então, banir testes em animais. Oh, God. No geral, você quer banir testes em animais, né? No geral. Mas eu não vou fazer isso, porque eu não quero mexer no meu GDP. Oh, crap. Eu mexi aqui com os liberais também. Não foi legal. Ok. Deixa eu passar aqui o turno. E eu quero mostrar uma coisa pra vocês. Beleza. Tá tranquilo aqui, né? Nossa, nossa, o HALT ainda tá com problema. Ui, parou de pular aqui, né? Tá descendo. Uau. Tá descendo bem. Isso aqui. Também tá descendo devagar os problemas respiratórios, né? Ok. Olha só, galera. Olha só aqui, ó. Então, os liberais é a grande maior parte aqui, certo? E tem uma coisa... Ah, dá pra olhar por aqui, ó. Estranho. O que que tá piorando essas situações aqui? Tem muita coisa que tá piorando, né? Mas uma das piores aqui é a educação, tá vendo? O tipo de educação nas escolas, aqui tá em ênfase em ciência, mas ainda tem um pouquinho lá de ensino religioso. E eu vou cortar isso, galera. Com certeza. Então, ênfase em ciência, vamos mudar isso aqui. Vamos lá pra secular, tá? Vamos pra secular aqui. Ok. Não, eu quero secular, poxa. Eu vou gastar 18 pontos, não nem dá pra fazer. Nem dá pra fazer. Vamos até aqui, ó. Tá? Isso vai deixar o pessoal que é religioso um pouco mais bravos, membros da família religiosa também bravos, mas vai melhorar a minha relação com os liberalistas, com o liberal e os liberalistas. Então, definitivamente vale a pena, vamos aplicar isso aqui. Vamos gastar 9 pontos de poder político aqui e isso tá ok pra mim, tá? Se não me engano, tinha uma outra coisa aqui também que eu tinha visto, que era, tem um cara que contribui muito aqui e forte pra essas coisas. Polícia Armada é complicado. O que que tem aqui na Polícia Armada? Tem uns violentos, ok? Vamos dar uma olhada aqui. Subsídio à arte. Isso aqui pode ser interessante. Vamos dar uma olhada aqui. Controle de borda, não. Testes em cidadãos. Eu não sei exatamente o que é isso. São testados pra garantir se essa pessoa é... Migrating, ok? Tá, basicamente, aparentemente, existem testes com cidadãos pra saber se ele... Se ele é imigrado ou não, se ele é imigrante ou não. Tá vendo? Basicamente isso aqui. Então, provavelmente, se eu aumentar isso aqui, eu vou pisar mais no calo ainda dos liberalistas. Se eu diminuir, eu vou melhorar minha relação com eles. Eu não acho que isso aqui vale a pena mudar. Porque eu não acho que muda muito, tá vendo? Não acho que muda muito. Então, vamos reverter isso aqui e vamos dar uma olhada em alguma outra coisa. Ok, galera. Olhei aqui nos liberais. A primeira coisa que eles vão mudar é a Polícia Armada, tá? Todo mundo, todo policial, aparentemente, aqui no Canadá, ele tem uma arma. E, na verdade, eu vou tirar isso. Eu vou colocar ele aqui, que todo policial, que seja widespread, tá? Então, vão ter, sim, policiais armados. Mas não vão ser todos. Isso vai me custar aqui oito pontos de poder político. Vai melhorar muito minha relação com os policiais. E não necessariamente vai piorar tanto assim os crimes. Então, por isso que eu vou fazer isso, tá, galera? Então, vamos aplicar essa mudança aqui. Seis pontos de poder político, ok? A outra coisa, pra melhorar minha relação com os liberais aqui, que eu tinha dado uma olhada, é o subsídio à arte. O subsídio à arte não é tão caro, tá? E vale muito a pena. Olha só. Aumenta bastante com os liberais. Custa não muito. Nesse momento, nós estamos gastando aqui 150 milhões. Eu vou gastar 20 milhões a mais. Eu acho que vale muito a pena. Aumenta o turismo, aumenta a educação, coisas desse tipo. Então, definitivamente vale a pena aplicar essas mudanças aqui. Eu acho que tinha uma terceira coisa. Deixa eu olhar aqui. Subsídio à arte, controle de borda. Isso aqui é bem importante, porque a gente tem teste por... É, eu acho que não tinha, não. Eu acho que não tinha, não. Eu acho que basicamente era isso. Eu acho que basicamente era isso, galera. Eu não tenho nada mais de serviço de inteligência, talvez. Serviço de inteligência é complicado, porque eu realmente preciso ter um serviço de inteligência pra combater os crimes e tudo mais. Então, isso aqui tem muito que eu possa fazer, tá, galera? Galera, meus pontos aqui de poder político acabaram. Vamos passar o turno no que que vai rolar. Eu realmente preciso aumentar a minha popularidade. A saúde tá subindo, o GDP tá subindo, isso que tá ótimo, né? Tá ótimo, tá ótimo. Minha popularidade não tá subindo tanto. Preciso subir ela mais. Então, ok. Melhoramos a relação aqui com... Cadê? Ficou errado, né? Com os liberais, em teoria tá subindo. E agora eu poderia... Com as minoridades, né? Tem tensão racial? O que que contribui pra isso aqui? Teste nos cidadãos. Exatamente é o que contribui bem negativo aqui pra tensão racial. Interessante. Olha só. E tem o controle de borda também, né? Contribui negativamente pra isso aqui. Ok. Então, testes... Policing Community, ok? Foreign Languages. Estudo compulsório de linguagens externas, é isso? Aumentou muito o patriotismo. Tensão racial. O que que será que daria pra fazer pra diminuir essa tensão, né, galera? Essas coisas aqui, elas aumentam a tensão, tá vendo? Essas coisas aqui, elas diminuem as tensões. Diminuir a imigração, aparentemente, é uma das respostas. E o que mais diminui a imigração seria o controle de borda e os testes em cidadãos. Mas, se você deteste cidadãos, também mexe aqui direto, né? Contribui negativamente, ok. Tem que pensar aqui, galera. Deixa eu ver aqui, um segundo. Bom, ato discriminativo aqui, tá vendo, galera? Isso aqui, basicamente, é uma lei que proíbe que você discrimine. Tem um ato discriminativo com outras pessoas, tá? Então, seja discriminação racial ou qualquer prática e tudo mais. Ele tá descrevendo isso aqui pra mim. Então, isso aqui eu não vejo por que não aumentar, tá? Isso aqui vai contribuir negativamente pras tensões raciais, que é ótimo, vai aumentar o liberalismo, vai melhorar a minha relação com as etnias minoritárias aqui, né? Os conservadores não vão gostar muito, mas... É, whatever, whatever, tanto faz. Um ponto de poder político aqui, eu meio que vale a pena. Deixa eu ver o que mais que daria pra mexer aqui. Vamos lá. Deixa eu olhar aqui mais alguma coisa, galera, um segundo. Galera, eu não achei nada mais aqui que seja tão interessante assim. E eu tô pensando aqui, eu tenho um surplus desse momento de 2 bilhões, eu vou usar ele pra implementar algumas ideias que são fáceis de implementar aqui. Por exemplo, daria pra eu implementar aqui... Cadê? Ordem... Não, cadê? Acabado de achar. Sempre assim, né? Eu quero mostrar pra vocês, eu me perco onde está. Mas tem o combate... Tem a promoção aqui... Das... Where is the... Não é possível, galera. Tô cego, um segundo. Ok, achei. Aqui em Welfare, tá? Tem o combate contra o tabaquismo, tá? Então, eu vou implementar essa lei aqui, eu acho que vale a pena. E eu vou gastar o máximo de grana aqui nela, eu acho. Acho que vale a pena, justamente pra diminuir a quantidade de uso no tabaco. Isso aqui é bom e é ruim, né? É bom e é ruim, mas nós vamos fazer isso aqui. Quantos pontos eu vou gastar até aqui? Um ponto a mais, então ok? Vou aplicar isso aqui, essa medida. Perfeito. Tinha outras coisas ali no Welfare. Contra a mutilação genital. Obviamente nós queremos implementar isso aqui. Não faz sentido nenhum ter isso aqui. Isso aqui também nós vamos no máximo também. Os religiosos vão ficar bravos e tudo mais. Os liberais vão adorar a gente, é isso que a gente quer. Vou aplicar aqui, perfeito. O combate também ao departamento de fraude. Isso aqui seria interessante. E estampar as comidas. O sistema de estampar as comidas. Isso aqui não é ruim, no geral. Pra ser muito... Pra ser muito sincero. O problema é que é um bilhão, né? Pra implementar isso aqui. Mas isso aqui ia promover bem o health. Ganho dos pobres. Iria diminuir a pobreza. Cara, isso aqui seria maravilhoso, pra ser sincero, né? Eu não sei exatamente se nós melhoraremos o GDP com isso aqui. Mas é um bilhão. Eu vou aplicar isso aqui. Vou aplicar isso aqui. Um bilhão. Vamos resolver isso aqui. O quê? Vamos saber que os imigrantes ilegais estão no nosso país. Uma proposta vai colocar um fim nisso. Oh, crap. Isso aqui é complicado, né? Deixa eu pensar um pouquinho, galera. Não. Com certeza nós não vamos aceitar isso aqui não, galera. Seria bem ruim pra gente. Não dá não. Ok? Vamos passar o turno. Então, tudo que eu fiz pra melhorar a relação com os liberais e tudo mais foi por água abaixo, né? A pobreza tá diminuindo e tudo mais, o que é maravilhoso. A gente tá com surplus ainda de 2 bilhões, o que é maravilhoso, né? O que é até inesperado. As intenções de voto não são das melhores ali, mas a gente tá trabalhando nisso. E eu ainda continuo tendo que melhorar a minha relação com esses caras, né? O que é que tá rolando aqui? Ao combate cibernético, ok? Eu deveria melhorar a minha relação externa, com certeza. Eu já tenho subsídio pra artes, ok? O que é que mais contribui aqui? Garbage scan, talvez? Emissão de CO2 não tá legal, ok? Talvez eu devesse taxar um pouquinho mais a emissão de CO2. O problema é que isso aqui é muito ruim pro GDP, tá? Fazer isso. Regulações Eco, talvez? Eficiência na energia, ambientalistas, emissão de carbono, os capitalistas não iriam gostar. E a indústria de energia também não. Mas melhorar é muito aquilo ali, melhorar a relação com os ambientalistas. É, não. Deve ter alguma outra coisa que melhora a emissão de CO2. Deixa eu dar uma olhada aqui, que ele é um segundo. Galera, uma das coisas que eu vou fazer aqui é aumentar o subsídio pra ônibus, tá? Por quê? Porque isso aqui vai diminuir a quantidade de motores... Isso aqui vai deixar os motores meio bravos, mas tudo bem. Mas isso aqui vai diminuir, vai aumentar a quantidade de uso de ônibus, tá? Isso aqui vai diminuir consideravelmente o uso de carros e diminuindo o uso de carros vai diminuir a nossa poluição. Acho que faz sentido, então vou fazer isso aqui um pouquinho, tá, galera? Galera, tem uma outra medida aqui que pra mim faz muito sentido também. Subsidiar ainda mais, dar mais dinheiro ainda pro planejamento familiar, tá? Planejamento familiar, basicamente, ele dá uma educação sexual, dá uma educação de cibulho contraceptivo, coisas desse tipo, conselhos médicos, enfim. Educação de tudo quanto é tipo pra família no geral, tá? E aumentar isso aqui, isso significa... Talvez até devesse aumentar mais, tá? Mas até aqui, assim, estaria bom. Promover a igualdade de gênero, que é uma das coisas que eu quero fazer. Promove a saúde, promove a educação e promove os liberais. Então nós vamos fazer isso aqui e gastar um ponto com isso aqui. Eu acho que também vale a pena. Deixa eu achar mais alguma coisa aqui. Galera, uma outra medida aqui que eu vou tentar tomar pra aumentar a força da moeda canadense aqui, vai ser diminuir a quantidade de dinheiro que o Banco Central costuma imprimir pra comprar coisas, pra colocar no mercado no geral, tá? Então eu vou tentar diminuir aqui um pouquinho, vou gastar um pouco de grana aqui, de ponto de poder político, perdão, até meu limite aqui com dois, tá? Pra tentar melhorar a força da nossa moeda, tá? Isso vai combater a inflação, coisas desse tipo. Então vamos aplicar isso aqui também, perfeito? Ainda tem 11 pontos. Tem muita coisa aqui que eu posso fazer ainda, galera. Inclusive, eu tenho que combater muito o Cyber Warfare aqui. E a política de relação externa, isso aqui pode ser bem interessante pra gente, tá? Isso aqui é do menor pro maior, certo? Não, isso aqui é do maior pro menor, perfeito. E tem o serviço de inteligência, que eu poderia aumentar o quanto eu gasto com o serviço de inteligência, tá? Se eu combateria muito os crimes cibernéticos, talvez eu tenha que fazer isso mesmo. Vou fazer isso aqui um pouquinho, passar dois pontos aqui. Vai pisar um pouquinho no caso dos liberais, mas eu acho que isso tá ok. Isso que melhora a criminalidade, combate aquilo ali, enfim. Coisas desse tipo, vamos fazer isso aí. E a outra coisa é a política de relações externas. Tem algumas coisas que nós poderíamos fazer. Inclusive, aumentar o serviço diplomático. Vamos colocar no máximo, ok? Já tá quase no máximo. Vamos gastar esse ponto aqui, perfeito. A outra coisa... Cadê? A outra coisa... Eu tinha visto aqui, galera. Emissão de CO2 não ajuda, né? Caridade, não... Tinha alguma outra coisa aqui que eu tinha visto? Segundo. Tentar promover o turismo na nossa nação. Acho que isso aqui vale muito a pena, tá? Depois eu vou até pro máximo aqui. Vamos pro máximo. No Canadá, promover o turismo. Ok, vem ver o nosso gelo, galera, é isso. Deixa eu passar aqui... O Whale... O que é isso? Basicamente, eles querem caçar baleias pra comer carne. Definitivamente, não. Com certeza, não. Não é pra fazer isso, pelo amor de Deus. Vamos passar o turno aqui, galera. Vamos ver o que vai acontecer. Ok? Nada a mexer. Isso é bom. Porque eu mexi em um monte de coisas. A gente tem uma surpresa ali de 3 bilhões, né? Isso é ótimo, na verdade. E tem muita coisa pra gente melhorar. Tem muita relação ali pra eu melhorar. Tem muita coisa mesmo. Mas eu vou encerrar esse episódio por aqui. Galera, eu vou encerrar. Espero que vocês estejam gostando. Se você tem alguma medida, alguma coisa que você gostaria que nós aplicássemos aqui, vai ser um prazer poder ouvir você. Enquanto oito turnos vai ter eleição. E com essa popularidade, com certeza nós não vamos conseguir nada, né, galera? Meu nome é Oaka. Mais um prazer ter vocês comigo. Aquele abraço. E até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau.